A chama dos Jogos Olímpicos em Riachão do Jacuípe. Começa agora o desfile pela cidade. Você acompanha conosco no Calila Notícias. Hoje é um dia muito especial. Abraçar o Calila pela cobertura. Hoje é um dia sempre voltar à minha terra. É um dia especial. Mas participar de um momento desse, de um símbolo tão importante como é a passagem da tocha. Esse símbolo do congraçamento e da união entre os povos. E aqui na minha terra, um momento mais do que marcante, mais que especial. Acho que honra define tudo. Não só o símbolo da esportividade, da disciplina, do bom rendimento. Mas acho que acima de tudo, a questão da paz, do congraçamento, da união das pessoas. E uma oportunidade para a Riachão mostrar que é a terra mais hospitaleira do mundo. Muita honra estar aqui. Parabéns ao Calila pela cobertura. Esse momento é um momento único. É um momento que o nosso município celebra. Essa chama olímpica que passou aqui e deixou a emoção. Muita paz, muito amor. Muita paz, muito amor. Muita paz, muito amor.